Olá, olá, Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Professor Jaime Pontes, trazer algumas explicações pra você aqui sobre como baixar o seu certificado. Você já tá lendo aqui da página do curso, tô explicando aqui pelo celular, gravando a tela de outro celular pra ficar mais simples pra você entender, tá bom? Tá aqui na página do curso, ó, só acessar um vídeo aqui. Vamos fazer um passo a passo da nossa jornada na Casa do Sabão. Esse passo a passo de hoje, ela não está falando. Então, estamos aqui, estamos na página do nosso curso. Pra baixar o certificado, olha pra você ver como que é simples, como que é fácil, tá? Pra você que é aluno que tá fazendo o curso aí já, ou pra você que vai adquirir o nosso curso ainda, né? Pra você baixar, ter o seu certificado, que você fez um curso de saboaria artesanal, formulação cosmética e saneante com a Casa do Sabão, olha que bacana. E tudo aqui pelo celular, tá? Poderia estar fazendo pela tela do computador, mas eu tô fazendo aqui pelo celular pra você ver o quanto é simples. Essa pessoa que não tem o computador, né? E ela tá acessando o curso aí pelo celular. Primeira coisa que você tem que fazer, você tá fazendo o curso, tá certo? Aí você quer o seu certificado. O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que vir aqui, ó. Tá vendo essas três barrinhas aqui, ó? Essas três barrinhas aqui do meu lado esquerdo aqui, ó. Você clica em cima delas, ó. Clicou em cima? Certo. Aí você vai ver aqui quanto por cento que você já acessou do curso, ó. Deixa eu trazer bem pertinho da tela aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu já acessei noventa e quatro por cento, certo? Enquanto não der cem por cento, não vai ficar disponível pra você o seu certificado. Onde tá aqui o noventa e quatro por cento aqui. Nesse local vai ter que tá o quê? Um troféuzinho, uma tacinha, né? Onde a Hotmart vai tá dando parabéns pra você, por você ter concluído cem por cento do curso. Então, se deu noventa e quatro, aí o que você quer fazer? Você já quer o seu certificado? Aí você vai fazer o quê? Você vai marcar como concluídas as demais aulas. Você vai aqui no módulo um, ó. Você vai clicar em cima dele, certo? Aí você vai ver as aulas que não estão concluídas. As que estão marcadas de verdinho já estão concluídas, certo? Eu vou rolar pra cima. E qual que não tá concluída? Pra mim poder marcar ela como concluída pra dar os cem por cento. Certo? Aí no lugar da porcentagem, aqui, ó. Aula aqui, deixa eu ver. Desse módulo tá tudo marcado já. Então, vamos aqui pro módulo dois. Ó, módulo dois. Deixa eu ficar em cima dele pra abrir, ó. Módulo dois tá verdinho aqui também. Tá verdinho. Se tiver uma aula só sem tá marcado, não vai aparecer cem por cento. Vamos pro módulo três. Módulo três. Abriu o módulo três. Vamos ver aqui. Tá verdinho, tá verdinho. Sempre que você assistir um vídeo, você coloca como concluído, viu? Ó, vamos pro módulo quatro. Provavelmente eu no módulo quatro devo ter alguma aula sem tá concluído. Muito bem. Abriu o módulo quatro. Tá vendo? As duas aula tava sem marcar aqui, ó. Essa, vou marcar. Tá vendo que ela fica verdinha, ó. Marquei. E essa aqui, ó. Também tá sem marcar. Ficou verdinha. Marquei. Tá todas marcadas agora. Então, o que que eu faço agora? Vou voltar lá em cima. Você vai ver que não vai tá mais a porcentagem. Vai tá o que agora? Vai tá o troféuzinho. Vamos ver se vai tá o troféuzinho já. Se não tiver, você pode voltar e ver que tem alguma aula que não tá marcada. Ó, voltei aqui. Certo? Isso aqui é do nosso curso três em um. Pra você baixar o seu... Aí, tá vendo? Apareceu o troféuzinho. O que você faz? Você clica em cima dele. Clica em cima do troféu. Olha lá. A mensagem que apareceu. Certo? Essa é a mensagem. Qual que é o nome que você quer no seu certificado? Aí, aqui, você vai colocar o nome que você quer. Certo? No seu certificado. Deixa eu voltar aqui. Ó, colocar o nome. Deixa eu ver bem pertinho da tela. Você vai colocar o nome que você quer colocar no certificado. Você vai clicar pra continuar. Vou colocar o meu nome aqui, no caso. Vou digitar o nome aqui. Que eu quero que apareça o certificado. Vou colocar o nome aqui. Ó, colocar... Criar o nome aqui, ó. Miguel. É o nome do meu neto, né? Vou colocar Miguel Pontes. Aí, Miguel Pontes. Acabei de colocar o nome. Aí, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou colocar pra salvar e continuar. Tá vendo? Salvar e continuar. Essa taja é azul aqui. Você clica nela. Ó, cliquei nela. Eles estão gerando o meu certificado. Certo? Ele vai aparecer pra você aqui baixar e mandar imprimir. Muito simples você ter o seu certificado pela Casa do Sabão. Olha aí o certificado. Qual que é o nome que eu coloquei lá? Ó lá. Certo? Miguel Pontes. É o nome certificado bonitinho. Ó, da Casa do Sabão e tal. E aqui aparece as três opções embaixo aqui, ó. Pra você fazer download. Se você tiver a impressora ligada direto no seu celular aí pra você enviar. Pode imprimir direto. Ou se você quer copiar um link. É o terceiro ponto aqui. Tá vendo? Um, opção. Duas opções. Três opções. Você pode copiar o link aqui. E tá enviando aí pra livraria, papelaria aí na sua cidade. Que eles fazem a impressão. Certinho? Muito simples. Muito fácil pra você ter o nosso certificado da Casa do Sabão. Mesmo pelo seu celular. Você viu aqui? Eu gravando na tela quanto é simples. Veja se aqui o resultado dos nossos alunos. Se eles conseguem, você também consegue. Quero muito ver você dentro do nosso treinamento. Epa, professor. Isso aqui já colei os adesivos. Erva doce. Esse aqui ainda não colei. Isso aqui eu vou colar no instante. Já tá aqui já. Mandei fazer 500. No instante eu começo. Aqui são os primeiros que eu fiz. Agradeço muito o senhor aí por esse curso aí. Na verdade, foi um favor muito grande. Porque o valor é tão simbólico que nessa venda sozinho aqui eu vou tirar o dinheiro do curso, dos frascos, dos adesivos, de tudo. Todo investimento. Só nessa venda. Então assim vale muito a pena. Eu indico qualquer pessoa a fazer o curso. Vale a pena. Isso é só o primeiro. Ainda falta sabão de barra, detergente que eu fabricar também, fabricar tudo. Oi, professor Jaime. Isso aqui é a minha base pra shampoo, ó. Ficou maravilhoso, professor Jaime. Seu Jaime, bom dia. Olha aí a minha primeira produção do sabonete da arueira. O extrato glicólico ficou uma maravilha. Olha o resultado. Já pronto pra comercializar. Coisa linda. Ficou maravilhoso. Muito agradecido. A casa do sabão que Deus continue abençoando. Em nome de Jesus. Oi, professor Jaime. Essa aqui é a base pra sabonete líquido. Que maravilha. Ficou boa demais. Muito boa. Muito obrigada aí pelo ensinamento. Deus abençoe o senhor e toda a sua família. Professor, essa é a base do amaciante. Acabei de fazer, ó. Ficou boa, bem firme.